Toda roupa tem história. Nesse inverno, dois histórias que aquecem. Esse paletó sempre me deu sorte. Aprovei vários projetos com ele. Eu usei essa jaqueta quando soube ser a mãe. Eu estava com ela quando minha filha nasceu. Este moletom estava comigo quando comecei na seleção e quando fui campeão olímpico. Boas histórias não podem terminar na gaveta. Doe roupas em bom estado. Participe da campanha da Gazale 2017. Procure os postos de arrecadação na sua cidade. Obrigado.